No interior de Minas Gerais, uma menina de apenas 10 anos ficou grávida de gêmeos. Peraí, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Eu vou ler de novo, presta atenção. No interior de Minas Gerais, uma menina de 10 anos, 10 anos, ficou grávida de gêmeos. Depois de ser estuprada pelo padrasto. Que história absurda é essa? Quem vai contar é a Patrícia Contaldi na tela. Um caso assustador, Luiz. Aconteceu em Governador Valadares, no leste de Minas. Foi a mãe da menina quem fez a denúncia à polícia. A criança estava grávida de 14 semanas. E detalhe, a mãe dela também está grávida de 21 semanas. A delegada responsável deu os detalhes desse caso pra gente. Segundo as informações prestadas pela criança, ela foi molestada pelo padrasto. Sendo que a última relação sexual aconteceu no dia 7 de janeiro de 2021. A mãe só tomou conhecimento da situação quando a emancipação da filha começou a atrasar. Ela levou ao posto de saúde da comunidade dela. E a médica solicitou uma ultrassonografia. Foi quando ela descobriu que a filha dela está grávida de gêmeos. Quando ela questionou a filha, ela teve conhecimento de que o pai das crianças seria o padrasto. Que a teria molestado desde os 6 anos. E quando as informações expressadas pela própria menina. Segundo a mãe da menina, o padrasto tem 26 anos. Ele fugiu de bicicleta, levou algumas roupas e ainda pegou o dinheiro que ela tinha separado pra pagar o aluguel. Ontem a menina foi encaminhada pro Hospital Municipal de Governador Valadares. Onde passou por cirurgia pra interromper a gravidez. O procedimento seguiu todos os trâmites legais e teve assistência médica adequada. A menina permanece internada, mas passa bem. E o inquérito policial foi aberto pra investigar esse caso absurdo. Luiz, é com você. Muito obrigado, Patrícia Contaldi. É inacreditável a que ponto o ser humano chegou. Né? A mãe estava grávida há mais tempo. E pode ter plena certeza. Pode ter plena certeza que esse camarada disse o seguinte, já que eu não posso fazer com a mãe, eu vou praticar com a filha. E o fruto, o fruto dessa relação aí que ele teve com essa criança, eram duas crianças. Né? Meu Deus do céu. Meu amigo, você pode ter certeza que você vai descobrir qual é o remédio ideal pra esse tipo de crime que você cometeu. Sei que você tá fugindo, tá pulando de galho em galho. Sei que você tá fugindo. Mas a mãe já foi na delegacia, já conseguiu passar informações, a polícia tá com tua foto, e daqui a pouco você vai ser encontrado. Aí, no presídio, tu vai entender bem o crime que tu cometeu. Porque eu acho que tu não chegou a associar, não. Porque pelos abusos que tu cometia, pela forma que você tratava a mãe dessa menina, que eu tenho plena certeza que não era a melhor forma possível. Por tudo que você praticou de levar o dinheiro, deixar as duas na miséria ali, você pode ter certeza. Pode ter plena certeza que você vai descobrir a consequência de tudo isso que você fez. E dentro do presídio. Porque na rua, você não vai ficar por muito tempo, não. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza.